Olá, eu sou Cíntia Brunelli e este áudio é uma poderosa reprogramação mental para atrair a pessoa amada à noite, antes de dormir. Tudo será diferente se você ouvir toda noite este áudio, pois quando o sono chegar, você terá como aliada a parte mais importante do seu cérebro, que é a sua mente subconsciente. Pouco a pouco a sua mente subconsciente vai assimilar que seu novo padrão é o do amor correspondido. Tudo o que você vive hoje, seja bom ou ruim, foi criado pelo seu eu interior, mesmo que você não esteja consciente disso. Tudo o que você vive é a criação do subconsciente, que se manifesta em seu mundo exterior. Então, para mudar a realidade que você vive, é preciso mudar seus padrões de pensamento. O exercício da manifestação da pessoa amada está dividido em duas partes importantes. A primeira parte é tornar claro o seu desejo, imaginando este desejo como se já fosse real. A segunda parte é simplesmente ouvir os novos comandos e deixá-los agir em seu subconsciente enquanto você dorme. Assim, você vai se tornar um imã de relacionamentos perfeitos para vivenciar o amor mais abençoado possível. Quando isso acontecer, não esqueça de escrever um comentário para me contar. Vamos começar a primeira etapa do exercício de atração da pessoa amada. Feche seus olhos. Antes de mais nada, é preciso purificar seus sentimentos. Nada virá até você se houver sentimentos de ansiedade, tristeza, raiva ou frustração. Então, agradeça as vivências que você teve até hoje e que te trouxeram clareza sobre o que você quer para a sua vida. Quando você vive algo que você não quer, você se torna consciente para o que você quer. Agora, nesse exato momento, sinta-se agradecida pelas experiências do passado e pelas vivências de sua vida de solteira, das quais você se despede com gratidão, pois está pronta para uma nova etapa em sua caminhada, com alguém especial ao seu lado. Tudo o que passou não importa mais. Agora o seu grande amor está chegando. Você é uma pessoa muito abençoada e atrair o relacionamento perfeito é mais uma bênção. para a sua vida. Agora, de olhos fechados, imagine a pessoa amada. Por que essa é a pessoa perfeita para você? Quais são as qualidades dessa pessoa? Por que você deve estar com esse indivíduo? Por que o universo deve te conceder a bênção do amor verdadeiro? O que você tem a oferecer em retribuição? Agora, declare a Deus ou ao universo o que você quer manifestar em relação a essa pessoa. Qual é a sua intenção com a pessoa amada? O universo gosta de clareza, quanto mais específico você for, mais rápidos serão os seus resultados. Coloque uma data para que o seu grande amor chegue em sua vida. Decida quando você quer que esse desejo se manifeste. Daqui quanto tempo? Quantos dias? Ou semanas? Ou meses? Qual é o prazo? Quando é que você sente que vai estar pronta para vivenciar esse amor? Ok. Agora é hora de encher o seu corpo com a vibração certa, para sintonizar a sua vibração com a da pessoa amada. Um portal de energia será criado em sua frente, através da sua imaginação. Vamos fazer uma contagem de 30 até o número 1. Conforme contamos, você vai imaginando que um portal de energia se cria em sua frente e vai aumentando, aumentando e aumentando, até ficar gigante e ocupar todo o espaço em que você está. E nesse portal você vai encontrar o amor da sua vida. 30, 29, 28, 27, o portal aparece. 26, 25, 24, a luz intensa começa a se ampliar. 23, 23, 22, 21, 20, a luz do portal cresce e transmite calma e tranquilidade. 19, 18, 17, o portal está radiante e você já começa a sentir a vibração do amor. 16, 15, 14, 13, deixe a luz do portal tomar conta de todo o espaço. 12, 11, 10, um novo mundo se aproxima de você, deixe fluir. 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 E imagine que você está no lugar mais lindo do mundo, é um local sagrado que é de puro amor, e você não está sozinha, existe alguém ao seu lado, é ele o amor da sua vida, você sente uma emoção muito profunda ao vê-lo, ele sorri para você, pois o sentimento é recíproco, vocês se abraçam, e esse é o melhor abraço que você já sentiu na vida, sinta a gratidão por essa presença, o amor da sua vida segura o seu rosto, olha nos seus olhos e diz, eu quero ficar com você para sempre, Depois vocês começam a caminhar, vocês estão de mãos dadas, sinta o vento que toca o seu rosto, sinta como é gostoso estar com essa pessoa, sinta como a paz invade o seu corpo, Vocês caminham, e agora tudo faz sentido, toda a sua espera valeu a pena, pois você agora está com seu grande e verdadeiro amor, você sente uma felicidade incrível com serenidade e plenitude, Sinta esse sentimento com todas as células do seu corpo, milhões de pessoas vivenciam o amor verdadeiro, e você escolhe ser uma dessas pessoas, há casais carinhosos e felizes, e você consegue sentir a felicidade que emana dos seus corpos, Você também escolhe viver um relacionamento maravilhoso, lembre-se de casais que sejam para você um modelo de amor e respeito, podem ser casais da vida real, ou da televisão, ou mesmo dos filmes, pense em casais que vivam um amor maravilhoso, E agora abençoe esses casais, para que essa bênção volte também para você, tudo que você deseja aos outros volta para você, como reflexo de um espelho, então abençoe os casais apaixonados, E agradeça também porque o seu amor já está chegando, ele está a caminho, dentro do prazo que você estabeleceu, a sua alma gêmea vai chegar, para que isso aconteça, você deve apenas permitir, dar permissão, permita que isso aconteça, Isso significa que você não deve duvidar do universo, acredite completamente que é possível acontecer, permaneça feliz e agradecida porque o seu grande amor já está chegando, Agradecer antes de receber, é mais do que gratidão, é fé, é a força dessa fé, na realização do seu sonho, que vai tornar seu sonho real, Agradeça pelo fato de que o seu amor está chegando, imagine a sensação que você vai ter quando ele chegar, agora durma, E manifeste todo o amor que você deseja, e internalize essas frases, para reprogramar sua mente, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, eu sou fonte de amor enquanto durmo, eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo, estou vibrando amor, eu sou uma mulher amada, meu corpo se sente cheio de amor, minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, meu mundo inteiro é completo de abundância, de amor, a pessoa amada quer me ver feliz, e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, eu estou sempre na mente desta pessoa, eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir à noite, ele pensa em mim o dia todo, não há nada no mundo que seja mais importante para ele, do que o nosso relacionamento, para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, minha alma gêmea percebe o meu valor, e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, eu sou uma pessoa especial, Eu sou uma pessoa especial, ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade à minha alma gêmea, além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, eu atraio pessoas educadas, eu atraio pessoas inteligentes, eu atraio pessoas amorosas, eu atraio amor abençoado, eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim, minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, nosso relacionamento é avicerçado no amor e no respeito, eu sou importante para o meu amor, eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, eu me coloco em primeiro lugar, eu valorizo meu bem estar, eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, eu sou completa, mesmo consciente disso, eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, o universo me conecta a outra pessoa, eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, eu sou uma pessoa que chama a atenção, eu sou desejada, eu sou realizada, eu me sinto feliz, A minha mente e a mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, toda a minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, tudo é meu por direito, eu tomo posse desse amor, eu manifesto todo o meu amor, eu amo me sentir cuidada, eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, é muito bom ter abundância de sentimentos positivos, eu escolho viver com pessoas que eu admiro, eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, eu confio na vida, eu confio no meu poder de criar a minha realidade, minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, eu sou grata por todo o amor que me cerca, eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me ama, eu sou linda, eu sou confiante, eu sou forte, eu sou iluminada, eu me permito ser amada, eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheia de positividade, sou cercada por pessoas boas e leves, meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, eu sou extremamente feminina, eu sou uma rainha, eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, eu sou apaixonante, todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheia de alegria, tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, eu te amo, eu amo tudo em mim, eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, eu sou muito grata por ser quem sou, eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, meus sentimentos são nutritivos, eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, eu só atraio pessoas maravilhosas, o universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, e ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, a harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, o amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, minha energia cria minha realidade, o que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, o universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável Começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho um pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim, E eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz, E só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é avicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho um pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada ao meu lado, Eu sou uma pessoa que chama atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Eu sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo o que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis, E temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu, É amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim, E eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz, E só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho um pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grato por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo, Eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy e ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância e de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim, E eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho um pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloque a minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir à noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é avicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável Começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Eu sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo o que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloque a minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é avicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Eu sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo o que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim, E eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz, E só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor, E sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável Começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância e de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada ao meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Eu sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheia de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloque a minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade, A minha alma gêmea além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio amor abençoado, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é avicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita, Eu tenho pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grata por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo, Eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida, Eu me conecto ao amor enquanto durmo, Eu sou fonte de amor enquanto durmo, Eu me torno ainda mais atraente enquanto durmo, Enquanto eu durmo estou vibrando amor, Eu sou uma mulher amada, Meu corpo se sente cheio de amor, Minha vida é cheia de confiança, A pessoa que eu amo também me ama, Meu mundo inteiro é completo de abundância de amor, A pessoa amada quer me ver feliz e só consegue pensar em mim, O amor da minha vida é alguém atencioso e carinhoso, Eu estou sempre na mente desta pessoa, Eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda pela manhã, E a última coisa que ele pensa antes de dormir a noite, Ele pensa em mim o dia todo, Não há nada no mundo que seja mais importante para ele, Do que o nosso relacionamento, Para que este seja saudável e amoroso, Eu só atraio pessoas que valorizam todos os meus aspectos, Minha alma gêmea percebe o meu valor e sabe que eu sou incrível, Eu construo relacionamentos adoráveis, Meu amor sente algo especial quando olha nos meus olhos, Ele sente uma atração diferente quando me vê, Eu sou uma pessoa especial, Ninguém mais no mundo inteiro pode oferecer uma vida de felicidade a minha alma gêmea, além de mim, Eu faço as pessoas se sentirem felizes, Minha alma gêmea pensa em mim o dia todo, Eu sou prioridade na vida desta pessoa, Eu atraio pessoas educadas, Eu atraio pessoas inteligentes, Eu atraio pessoas amorosas, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Eu atraio pessoas sinceras e íntegras, Minha alma gêmea confia em mim e eu confio nela, Nosso relacionamento é alicerçado no amor e no respeito, Eu sou importante para o meu amor, Eu me amo e eu sei que meu relacionamento saudável começa primeiro comigo, Eu me coloco em primeiro lugar, Eu valorizo o meu bem estar, Eu sou uma pessoa forte e consciente de que eu me basto para ser feliz, Eu sou completa, Mesmo consciente disso, Eu opto por compartilhar essa felicidade com outra pessoa, Minha vida é incrível e cheia de amor, O universo me conecta a outra pessoa, Eu mereço ter a pessoa amada a meu lado, Eu sou uma pessoa que chama a atenção, Eu sou desejada, Eu sou realizada, Eu sou realizada, Eu me sinto feliz, A minha mente e a mente da outra pessoa estão conectadas, Todos os meus desejos sobre amor estão se tornando realidade, Toda minha vida está sendo moldada para a sua melhor versão, Tudo é meu por direito, Eu tomo posse desse amor, Eu manifesto todo o meu amor, Eu amo me sentir cuidada, Eu e meu amor nos damos muito bem, Sempre que estamos juntos é uma delícia, É muito bom ter abundância de sentimentos positivos, Eu escolho viver com pessoas que eu admiro, Eu vivo uma vida maravilhosa, De plenitude infinita, Eu tenho um pleno equilíbrio emocional, Eu confio na vida, Eu confio no meu poder de criar a minha realidade, Minha vida é cheia de realizações, Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor, Eu sou grato por todo o amor que me cerca, Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada, Eu me amo, Eu sou linda, Eu sou confiante, Eu sou forte, Eu sou iluminada, Eu me permito ser amada, Eu me permito ser feliz, Cada dia da minha vida é cheio de positividade, Eu sou cercada por pessoas boas e leves, Meus relacionamentos são positivos, Eu me sinto mais bonita a cada dia, Eu sou extremamente feminina, Eu sou uma rainha, Eu sou elegante e charmosa, Eu irradio magnetismo, Eu sou apaixonante, Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade, Eu passo o dia cheio de alegria, Tudo que há em mim é amável e digno de amor, Para mim é fácil olhar no espelho e dizer, Eu te amo, Eu amo tudo em mim, Eu me amo e eu me aceito por inteiro, Eu amo todo o meu corpo, Eu sou muito grata por ser quem sou, Eu sou apaixonada por mim mesma, Minha vida é cheia de sorte, Meus sentimentos são nutritivos, Eu aproveito toda a beleza ao meu redor, As pessoas me tratam com gentileza e respeito, Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas, Meu ambiente é calmo e acolhedor, Eu só atraio pessoas maravilhosas, O universo traz pessoas como eu, Eu optei por ter um relacionamento saudável, Duradouro e cheio de amor, Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea, Meu parceiro me acha linda e sexy, E ele também é muito atraente, Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno, E eu me permiti ser uma dessas pessoas, Eu me permiti viver um relacionamento divino, Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro, Eu escolho alguém que coloca minha felicidade como prioridade, Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo, Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida, Nós simplesmente amamos estar juntos, Nós temos um profundo respeito um pelo outro, Nossa vida é cheia de amor, A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento, Toda comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil, Eu escolhi estar com minha alma gêmea, Porque eu mereço o amor verdadeiro, O amor é a melhor coisa que existe, O amor faz parte da minha vida, A paz começa comigo, Minha energia cria minha realidade, O que eu dou atenção cresce, A luz guia meus passos diariamente, O universo tem grandes planos para mim, E eu estou pronta para recebê-los, Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma, Eu atraio pessoas incríveis, Eu posso criar a vida que eu desejo, Oportunidades maravilhosas existem para mim, Em todos os aspectos da minha vida. Eu acho que as coisas se organizam, Eu acho que as coisas se organizam, Cantemos as minhasoph��s,